Vai minha tristeza Uma prece, que ela regresse Que eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade aqui Sem ela não há paz Não há beleza, só tristeza Uma melancolia Que não sai de mim Não sai de mim, não sai Mas se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa linda Pois ao menos os peixinhos Só não dá pra passar O que os peixinhos Quero darem na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços De ser milhões De abraços Apertado assim Colado assim Calado assim Abraços e peixinhos E carinhos E confio Quebrava Com esse negócio De ser longe de mim Quebrava De ser longe de mim Apertado assim De ser longe de mim De ser longe de mim Quebrava Entre ser longe de mim De ser longe de mim Quebrava De ser longe de mim Quebrava De ser longe de mim Tchau, tchau. 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 Tchau.